No coração do litoral catarinense, existe um lugar de infinitas belezas naturais, cheio de diversão e tranquilidade, com cultura, gastronomia e vida noturna sem igual. Um lugar para se viver sensações e momentos únicos. Itajaí, uma cidade em movimento. Seja por terra, pelo ar ou pelo mar, quem chega encontra aqui sorrisos, surpresas e belezas sem fim. É assim em suas inúmeras praias, algumas ideais para o surf, outras para o mergulho, todas perfeitas para relaxar. Seja na Praia Brava, uma das mais badaladas e exclusivas do Brasil, as praias do Jeremias, Cabeçudas e Atalaia. Em Itajaí, cada onda é um banho de felicidade. A adrenalina também corre solta no voo livre, nas praças com espaços para esportes radicais, nos parques de natureza preservada e nas trilhas e ciclovias que convidam a belos passeios. O rico patrimônio histórico e cultural da cidade, herança da colonização portuguesa, alemã e italiana, cria cenários que ficam para sempre na memória, como o mercado público, a igreja matriz e inúmeros museus e casarões seculares. A única parada sul-americana da Volvo Ocean Race, maior regata transoceânica do mundo, Itajaí é conhecida como o Polo Náutico do Brasil. Além de ser ponto de partida e chegada de grandes transatlânticos, A cidade é um porto seguro para os amantes da vela, que encontram aqui uma das maiores marinas do país. Em Itajaí, o bom gosto aparece também na rica gastronomia, que vai dos sofisticados restaurantes internacionais à culinária típica à base de frutos do mar. E quem adora a badalação vai se animar com a movimentada vida noturna, com inúmeros bares e um dos maiores clubes de música eletrônica do mundo. Itajaí também é palco de grandes eventos, como a marejada e o Natal Encanto. Além de congressos e feiras empresariais. E quem vem de fora pode ficar descansado. A rede hoteleira tem acomodações para todos os gostos e bolsos. E para ficar ainda mais confortável, a partir de Itajaí é fácil visitar Blumenau, Florianópolis e Joinville, sem falar em cidades vizinhas, como Balneário Camboriú, Itapema e Penha, sede do maior parque temático da América do Sul. Venha descobrir esta pérola do litoral catarinense. Viva cada momento inesquecível que espera por você aqui. Itajaí. Uma cidade em movimento. That's it. The End